E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, chegou o dia de eu ir para o hospital e eu vou tentar gravar para vocês. Eu não sei o que vai acontecer ainda, se eu vou ficar com o celular na mão ou se meu marido vai trazer o celular de volta. Eu não, vai ficar na mão. Mas eu estou levando e talvez eu grave lá para vocês. Pelo menos hoje eu vou gravar para vocês e no decorrer também. Provavelmente na volta eu vou gravar também para vocês a recuperação e tal, etc. Eles estão aqui agora, gente. Já estou aqui morrendo de saudade da minha casa, da minha pequenininha. Eu tentei até desmamar ela já, para ela não sentir tanto a minha falta. Ela já tem já três dias sem eu mamar. Eu acho que vai ficar mais tranquilo assim para ela ficar sozinha. Porque eu vou ficar dois dias e meio no hospital, né? Dois dias e meio? Dois dias, né, amor? É, dois dias e meio. Quase três. Pois é, quase três dias no hospital. Então, foi preciso eu desmamar ela. Foi tenso, mas eu consegui. Então, bora lá com a gente. Aqui estão minhas coisas, gente. Aqui estão os exames que eu já separei e que não pode faltar. Não posso esquecer nada. E vamos lá. Gente, já chegamos aqui no hospital. Eu já estou aqui toda para em cima, gente. Porque eu já estou morrendo de saudade. Ai. Eu não quero ficar, amor. É isso, gente. Daqui a pouco eu falo com vocês. Provavelmente vou falar quando eu estiver já internada, já. Porque eu estou esperando aqui ser chamada. É isso. E aí, meus amores. A iluminação está péssima aqui dentro. Mas, vim avisar vocês que eu já dei a entrada já na internação. Me despedi do meu marido, da minha filha. Quase chorei. E agora, eles pediram para eu tomar banho. E vestir uma roupa, né? Que é a roupa do hospital. Aí, agora eu vou tomar um banho. E vestir a roupa do hospital, que está aqui. E ao longo dos dias, eu vou mostrando tudo para vocês, tá bom? Vou tentar mostrar, gente. Não prometo nada. Eu já conheci já as pessoas que vão ficar aqui no quarto junto comigo. Chegou uma moça junto comigo, que internou no mesmo dia, na mesma hora. E já tinha duas moças aqui na sala. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto para vocês, tá bom? Pronto, gente. Já tomei meu banho. Já coloquei a roupa já do hospital. E agora, eu vou ficar um pouco de moça, né? Porque minha cirurgia é amanhã. E eu acho que eles me internaram hoje para garantir que eu vou estar de jejum amanhã. Para poder fazer a cirurgia. Vou amarrar o cabelo. Porque eu não estou a fim de cabelo solto. Prontinho, amor. Agora, eu vou para a minha cama lá. E vou ficar lá mexendo um pouco no celular para distrair a mente, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o lugar que eu estou para vocês, tá bom? Aí, agora a enfermeira viu a cirurgia e a pressão. Tá tudo aqui. Ali, gente, está a minha... Eu vi o armário para guardar minhas coisas. Daqui a pouco eu falo com vocês, tá bom? Chegou o café aqui agora, gente. Depois, eu tenho um olfado bastante. Agora, eu vou me alimentar aqui, tá bom? Então, eu vou me alimentar aqui, tá bom? E aí, gente... Eu... Acabei cochilando. Aí, eu acordei um pouco assustada. Não faço a mínima ideia do porquê. E a primeira coisa é eu vim falar com vocês. Conversei um pouco com Deus. E vim falar com vocês também. Eu acabei, depois que eu tomei café, conversando um pouco com as meninas daqui. É sempre bom a gente estar fazendo amizade. Ai, tô com um pouco de sono. Mas é bem complicado quando eu dormi fora de casa. Eu fico, sei lá, um pouco assustada. E... Provavelmente, eu vou gravar pra vocês amanhã de manhã cedo. Que eu fiquei sabendo que eu vou fazer a cirurgia pela manhã. Antes de... Do horário de almoço. Então... Eu provavelmente volto. Falo com vocês. E dando bom dia a vocês. E... Depois eu só volto depois da cirurgia. Então é isso, gente. Eu tomo banheiro agora. Vim fazer um xixi aqui. E... Vou voltar pra cama. Não sei se eu vou conseguir dormir. Por causa que eu tomei susto mesmo, gente. E... Qualquer coisa, aí eu vou atualizando vocês, tá bom? Beijo. E, gente, deixa eu falar com vocês. Minha última refeição foi 11 horas. Agora é meia-noite. E... Pra... Poder fazer a cirurgia amanhã, no caso. Aí eu preciso estar de estômago vazio. Agora eu vou tentar dormir. E amanhã eu volto a falar com vocês, tá bom? Bom dia, amores. Hoje é quarta-feira. É dia da cirurgia. E agora eles pediram pra gente tomar banho. Eu e as meninas que estão aqui fazer cirurgia também. Pra poder subir já. Tomar banho. E... Quando voltar, não precisar. Se você só sabe, eu tomo banho. Aí eu tô aqui. Com a minha coisa. Eu estou esperando a vez de tomar banho. Ai, gente, esqueci de falar com vocês. Eu comprei um pediado pra... Trancar a mochila. E... E não vai ter mais. E não vai ter só o meu celular na mochila. A moça que tá do meu lado vai aproveitar também. Pra guardar o dela. E é isso, gente. Provavelmente eu vou voltar pra falar com vocês. Depois que a celestia estiver pronta. Aí eu me comunico com vocês, tá bom? Agora eu tô indo tomar banho. E me preparar. Bom, gente. Já tomei meu banho. É... Agora eu tô aqui passando desodorante. Vou passar um creme no rosto também. Meu rosto ficou um pouco ressecado. Aí eu vou aproveitar. Que eu trouxe o cremezinho. E vou passar. Eu queria agradecer a todos vocês. Que estão me mandando mensagem. Dizendo que estão olhando por mim. Muito obrigada, tá, gente? Isso é muito importante pra mim. Muito importante ter o apoio de vocês. Muito obrigada minha mãe. Meu marido. Muito obrigada meu pai também. Ele vai até vir aqui hoje, gente. Vou tentar mostrar ele pra vocês. Meu pai nunca apareceu aqui. Eu vou mostrar ele pra vocês. Talvez ele vem aqui. E vê como é que eu tô. A tarde. Porque o horário de visita é. Das 3 às 18. Aí provavelmente eu já vou estar operada. E... Aí ele vai vir aqui. E vê como é que eu tô. Vai ter que trazer também absorvente pra mim. Porque o meu já acabou. E é isso, gente. Agora eu vou esperar a cirurgia. Como todas... Como todas as outras meninas também estão aqui esperando. Eu vou ajeitar esse cabelo pra ele ficar preso. Foi tão bom a gente ir de trança. Tão bom, tão bom, tão bom. Que vocês nem imaginam. Senão o cabelo ia me dar um trabalhinho. Mas... É eu chegar em casa. Eu vou querer tirar essas tranças. Porque tá me dando uma certa agonia já. De não ver o meu cabelo. Mas foi ótimo eu ter decidido vir de trança. Facilita muito, muito, muito. Eita, ficou um bocado aqui. Pronto. Então, gente, é isso. Provavelmente depois da cirurgia eu volto a falar com vocês, tá bom? Beijo. Bom, eu fiz a cirurgia. Eu correu tudo bem, gente. Eu só tô sentindo só bastante incômodo. Por causa do... Do corte. E... Eu terminei de fazer a cirurgia. Era 4 horas. Subi pra fazer a cirurgia. Pensei que ia fazer cedo. Mas na verdade eu fiz... Eu comecei a fazer a cirurgia. Era 3 horas. Depois eu volto a falar com vocês. Porque... Eu não posso falar agora. Pra não ficar com gases. Eu fiquei gripada também, gente. Na verdade, a alergia atacou. E... Pra espirrar, dói bastante. Mas agora eu fui liberada pra almoçar. Pra comer. Agora são 6 horas. 6 e 20. E... Eu vou comer um pouco. E depois eu volto a falar com vocês, tá bom? Mas... Ocorreu tudo bem. Graças a Deus. E... Muito obrigada a todos que estavam falando comigo. Lá pelo Insta. E... 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 Meu pai esteve aqui, gente. Mas eu nem consegui mostrar. Que eu tava com bastante dor. Ai, como eu falei com a enfermeira. Ela foi me ter um remédio. Agora começou a melhorar. Só tô sentindo mesmo bastante incômodo. Eu tô aqui toda enroladinha. Meu almoço tá aqui. E é isso, gente. Depois eu volto a falar com vocês, tá bom? Bom dia, amores. Segundo dia da seringia. Seria o segundo ou o primeiro? Eu acho que é o primeiro dia pós-operatório. Ai, ficando dando pra receber minha alta logo. O médico vai ter que me avaliar ainda. E... Ver se eu estou bem pra poder me liberar. Agora... São seis horas da manhã. Aí eu tenho que tomar banho. Tô morrendo de medo. Porque... Tem que tirar o curativo. E lavar a região. Ai, meu Deus. Pra poder fazer outro curativo. Então, vamos lá, né? Qualquer coisa eu vou atualizando vocês, tá bom? Senti bastante dor essa madrugada. Mas forcei dormir. Pra poder... Eu não... Não ficar... Só pensando na dor. Mas é assim mesmo. Pós-operatório. Teve que rasgar. Então, é super normal sentir dor. Mas a enfermeira estava sempre aqui, dando remédio. Aí sempre aliviava. Ela também acabou de me dar remédio. Já aliviou um pouco as dores. E agora eu vou tentar levantar, gente. Pra ir no banheiro e tomar banho. Eu vou mostrar o curativo pra vocês. Então, daqui a pouco eu falo com vocês, tá bom? Beijo. Bom, meus amores. Eu já tomei alta. Tô aqui ainda com acesso ainda. Mas porque na hora da saída eles tiram. Minha mãe tá vindo aqui me buscar com meu pai. E já fizeram curativo já. Tomei meu banho. E vesti já uma roupa já pra ir pra casa. Ai, não aguento mais. Saudade. Gente, é isso. Daqui a pouco eu mostro a minha mãe. Ela tá já desesperada pra me ver. Mas, é... Eu tô bem, gente. Já tô sentindo dores. Mas é por conta também da cirurgia. Tá muito recente ainda. E agora eu vou receber algumas orientações. Que eu tenho que receber, né? Antes de ter a alta. Porque tem todo um protocolo. E daqui a pouco eu tô indo, gente. Sentimento tão bom. Ele tá indo pra casa. Ai, não aguento mais de saudade. Tô morrendo de saudade de chegar na minha casa. Ai... Olha, o pessoal tá andando parecendo que tá parida. A sensação é essa mesmo, gente. Parece que tá parida. Olha, quem chegou pra me buscar. Ai, que saudade. Que saudade. Meu coração ficou apertado. Olha só, meu filha tá aqui, ó. Muita oração, viu? Confiar em Deus. No homem, viu? Que Deus, ele tem a solução pra todos os problemas. Viu? Aqui é a minha vida. Viu? Essa família a gente tem que preservar. Viu? Quando tá em vida. Que eu amo, meu filho. Aqui é a minha marrinha. Minha marrentinha tá. Minha marrentinha. E a minha outra marrentinha tá lá. Aquela lá tá retada. Ali, gente, ó. Meu pai de azul. E meu filho também de azul, gente. Ali é o colega dele que veio buscar de carro. Mamãe tá aqui. E, gente, enfim, eu cheguei em casa. Olha só, gente. Aquilo ali é tudo pra fazer almoço pra mim, ó. Minha mãe e minha marida. Fazendo almoço. Porque eu estou dadão, hein. Vou querer esse mimo todo dia, viu? Eu vou querer ele. Não tão nem vendo que eu tô gravando. Depois, gente, eu volto a falar com vocês, tá bom? Eu atualizo vocês de qualquer coisa. Olha, gente, a comidinha que minha mãe fez pra mim. Uh, pra mim. Acabou as mães do mundo todo. Ele tá com ciúme, gente. Eu tô com ciúme. Um arrozinho integral, um franguinho. Uma saladinha de verdura. Posso com uma coisa dessa? Eu vou comer, gente, agora. Oi, gente. Vim falar com vocês. Agora a tarde foi bem tenso de dor. Porque eu também passei da hora de tomar remédio. Eu não falei mais nada com vocês, mas eu almocei e detei um pouco pra dormir. E agora eu vou... Minha mãe prepara uma sopa pra mim. Eu vou tomar. Eu tomei o remédio agora. E vou esperar... E... Parar essas dores. Porque eu tô sentindo bastante dor. Mas é isso, gente. É recuperação. É normal. Sente dor. Não é bom sentir tanta dor. Mas... Incômodo, como o médico falou. Você não deve sentir dor. Você deve sentir incômodo. E eu, no momento, eu tô sentindo dor. Aí eu tomei o remédio. E provavelmente daqui a pouco passa. Porque o remédio é bem forte. Mas é isso, gente. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Meu marido e minha mãe estão aqui cuidando sempre de mim. Perguntando toda hora como é que eu tô. Me trazendo remédio, água, essas coisas, sabe? E daqui a pouco eu falo com vocês também. Aqui, ó. Minha mãe já trazendo a sopinha. Sopinha gostosinha pra filhinha. Vou tomar sopa agora. Daqui a pouco eu volto. Gente, agora é só pra quem aguenta ver, gente. Pode botar? Olha como tá ele aqui, ó. O mozão vai fazer curativo agora. Pode botar? Pode? Você bota um dobradinho, amor. Só no meio. E outro grande. Isso. É, agora pode fechar. Eu tenho que usar, gente, esse curativo por uns três dias que o médico pediu. E depois eu vou começar a deixar ele exposto. Coisa boba. Coisa boba. Pegar bactéria. Tu é besta, meu amor. Meu enfermeiro, gente. Tenho enfermeiro em casa, eu não sabia. Dá uma risadinha, dá. Besta. Pronto, muito obrigada, meu enfermeiro. Disponha, minha paciente. Bom dia, amores. Bom dia, amores. Vim falar um pouco com vocês. Essa noite eu dormi mais tranquila, gente. Eu tomei o remédio... Era meia-noite, então consegui passar a noite bem tranquila. Agora de manhã eu acordei com um pouco de dor, mas eu já tomei o remédio também. E hoje eu tô sentindo que tá mais tranquilo. Quando eu fico parada, quieta, eu não sinto dor nenhuma. Mas quando eu começo a fazer alguma fomentação, eu começo a sentir dor. E agora meu marido tá fazendo café, eu vou tomar um café. E daqui a pouco eu vou tomar um banho, porque vai precisar fazer curativo de novo. Tem que tomar banho bem cedinho pra poder tirar o curativo velho e fazer um novo curativo. E a partir de amanhã eu já começo a não usar curativo. E é isso, gente. Eu vou mostrar um pouquinho do decorrer do meu dia pra vocês. Hoje minha mãe foi trabalhar. Ontem ela não foi trabalhar pra ir me buscar lá no hospital. Aí eu fiquei aqui com ela e com meu marido cuidando de mim. E hoje é só meu marido que vai cuidar de mim. Mas ele sabe cuidar super bem de mim, gente. Ele já começou já a fazer as coisas. Ele tá fazendo meu café. Daqui a pouco ele tá indo, tá na casa. É isso, gente. Tô aqui deitadinha. Ficar quieta por enquanto, né? Já fui no banheiro. Eu tenho que beber bastante água, porque tá saindo bem amarelo, xixi. Acho que por conta dos remédios também. É o que, amor? Eita, falando que não tô ouvindo nada por conta desse ventilador. Talvez vocês nem me ouçam também. Mas é isso, gente. Essa pequenininha tá aqui comendo o pão. Não é pequena. Dá tchau, né? Dá tchau. Dá tchau, gente. Não vai, dá tchau. Tchau. E, bom, gente. Eu vou ficar aqui esperando o meu café. Minha mãe tá aqui falando por causa de coisa comigo. Tô recebendo a notificação aqui. Ela tá bastante preocupada. Eu tô doida, gente. Pra tirar essas tranças da minha cabeça. Não aguento mais. Passei uma semana com elas. Já tá tenso, já. Mas é isso. É, eu lavei ela, gente. Antes de ir pro hospital. Lavei. É, eu dou um trabalhinho pra lavar. Tem que tá lavando um quadradinho por quadradinho. Mas eu já quero já tirar, já. Vou pedir ajuda do meu marido pra tirar. Talvez amanhã, né? Porque eu não sei se eu posso lavar a cabeça ainda hoje. Mas é isso. Daqui a pouco o meu café chegar e eu vou filmar pra vocês. Acabou de chegar, gente, o meu café aqui. Vou tomar ele. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês, tá bom? Gente, agora eu tô indo almoçar. Mozão. Mozão que fez o almoço hoje. Uma verdurinha com... Com a galinha e com o arroz. A mesma comida de ontem, gente. Vou ficar comendo essa comida sempre. Pra não provocar. Nossa senhora. Temos o quê aqui? Roubando meu frango. É mole? Tenho que comer essa comida sempre, gente. Pra não... Inflamar. Aí eu prefiro sempre comer essa comida aqui. Que eu sei que não vai... Me fazer mal. Dá um tchauzinho, amor. Bom, amores. Agora eu tomei banho. Acabei dormindo a tarde toda, gente. Eu tava sentindo dor. Aí tomei remédio e fui dormir. E... Tomei banho. Molhei o curativo, né? Porque eles disseram que podia molhar. E agora... Mozão vai fazer um curativo em mim. E eu vou encerrar o vídeo, gente. Quando ele fizer o curativo. Pra não ficar muito longo. Porque eu quero postar ainda hoje. Mas tá assim, gente. Tá bastante inchadinho ainda a barriga. Mas com o tempo ela desincha. E é isso, meus amores. Eu tô bem melhor agora à tarde. Depois que eu dormi, eu fiquei bem melhor. Eu até estranhei, gente. Que apareceu esse negócio aqui no meu olho. Vocês tão vendo? Essa bolinha de sangue. Foi Mô que viu. Não faço a mínima ideia do que seja. Depois que eu voltei de lá. Eu voltei assim. Mas é isso. Depois eu procuro saber o que é. E... Eu vou esperar a Mô fazer aqui. E vou gravar pra vocês. Ele fazendo curativo. Então, gente. Não reparem minha cara não, tá? Eu tô acabada. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Beijo e tchau, gente. Fui. Dá tchau, Mô. Dá tchau, Mô. E aí Tchau, Mô. Tchau, Mô. Tchau, tchau.